Então pessoal, é o seguinte, é mudar o lado do recolhimento da carretilha, como é que você faz? Então a maioria das carretilhas já vem com o modo de recolhimento na mão esquerda, caso você queira modificar, o que você faz? Você vai separar o carretel e no carretel, na maioria das carretilhas, você tem uma pecinha aqui dentro. Essa peça em formato hexagonal, essa pecinha aqui. Você pega uma chave de fenda ou uma pinça, o que você tiver na sua mão aí, para poder tirar essa pecinha. Estou tirando ela aqui. Só toma cuidado para não perder a peça, deixar em mãozinha. E aí, a etapa é muito simples. Tem um cilindro aqui dentro, que eu preciso inverter ele. Então olha só, ele estava desse lado, agora eu vou inverter ele de lado. Pronto. Agora eu retorno com a pecinha para o lugar. Vamos lá, botar ela no lugar agora. Ó, voltei com ela para o lugar. Agora é só fechar. Ela estava no modo de recolhimento na mão direita, agora ela está no esquerdo. Tá bom? Fechei a carretilha. Agora é só brincar. Beleza? Bração. Beleza? 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 Beleza?